Oi gente, falar pra vocês sobre Jogos Mortais 7, né gente? Então, o dia 28 vai estar nos cinemas brasileiros, né gente? Jogos Mortais 10, imperdível, né? Eu não vou ver, infelizmente, mas quem tiver oportunidade aí pra quem ama filme de terror, de mutilação e dessas coisas do tipo assim como eu, vale a pena conferir. Então, né gente, o Jogos Mortais 7 foi o último que eu e a minha irmã preenchei assistimos assim que a gente acompanhava, né? O primeiro foi do Ado e do Gordon, o segundo foi da Amanda e do Eric, que o terceiro foi daquela doutora, o quarto foi do Hoffman, o quinto foi do Hoffman e outro do Dessetive, o sexto foi o prefeito que renegou ajudar, né, o John, e o sétimo agora é do Gordon, né gente? Então, esse foi o último que a gente assistiu, o enredo dele é mais ou menos assim, né gente? Que começou, né gente, lá com dois caras e uma mulher pendurada lá que ele escolheu matar um ao outro ou matar a mulher lá que traíam os dois ao mesmo tempo, daí eles escolheram matar a mulher, né gente? E aí o que acontece, né gente? Depois começou com a história de um cara que era um mentiroso, ele mentiu, que era um sobrevivente de Dixon, né, que ele tinha sido embarrado por argolas e tudo mais, ele fez livro, fez um punhado de coisas, né gente? Palestras com outros sobreviventes, mas na verdade era tudo atuação. E aí o que acontece, né gente? Eles acabam, né, pegando ele, né gente, pra fazer provas, né? E assim, tendo que matar várias pessoas com quem ele trabalhou e que foi responsável por essas mentiras, né gente? Ele acabou matando a secretária dele, né gente? A mulher, a assessora dele, cortou a garganta dela. Ah, são, foram provas, provas terríveis, né gente? Terríveis mesmo. É, e daí teve também a outra mulher lá, né gente? E daí que ele tinha que ajudar. Daí furou os olhos dela e a boca, foi bem terrível também essa prova. Daí ele começou a usar toda uma jaula também, né gente? Daí teve que matar também o amigo dele, né? Que ele tava... Dentro do... Ah, ele tava vendado os olhos e tinha que atravessar o lugar lá de madeira, né gente? Só que ele acabou caindo e se enforcando, né? Daí por último a mulher dele, né gente? Que ele tinha que fazer aquela prova do gancho, que o qual ele tinha mentido pra poder pegar uma chave, ir escalando pra pegar uma chave. Só que daí que acontece, né gente? É, os ganchos rasgaram, né gente? Daí na hora que ele chegou lá no topo, rasgou e a unha dele fechou assim uma jaula sobre ela e ela foi carbonizada, né gente? É... Daí o que mais, né gente? Que aconteceu? Daí voltou pro Hoffman lá, né gente? Que ele conseguiu escapar daquela coisa de urso lá, daquela jaula de urso. Ele colocou, né gente? Tipo um... Ele costurou a própria boca e foi atrás da mulher do John, né gente? Ele é desesperado atrás dela e tudo mais, né? Querendo matar ela, né gente? Ela foi presa lá com um delegado, né? O delegado é o Toby, né gente? O Toby, né? Todd, o Todd do Premunição, né? O ator. Daí o que acontece, né gente? Ele tentou proteger ela e tudo mais, só que daí tinha uma maradilha pra ele também. Ele foi fuzilado, ele e os policiais, né? Na hora que ele descobriu toda a verdade, que era o Hoffman que tava por trás de tudo isso. Daí o que acontece também, né gente? No fim... O que acontece? No fim, o Hoffman mata todas as pessoas que tá lá, né? Dentro da delegacia. E acaba pegando a mulher do John, colocando aquele negócio de urso nela assim. E ela acaba estourando a boca dela. E antes ela sonha que ela tá numa das provas e é enfiada uma lança com ela, com tudo, né? Daí o que acontece, né gente? O Gordon entrou na jogada. O Gordon do 1, né gente? O Laursi Gordon. A mulher dele tinha deixado uma carta pra ele antes. E a carta era que se acontecesse alguma coisa com a mulher dele, né? O John deixou-se pra ele. Que poderia agir imediatamente. Ele pegou o Hoffman. E assim, né gente? Mostrou tudo o que aconteceu com ele. Que ele tinha sido resgatado pelo John. Que o John curou ele. Que ele era responsável em fazer algumas provas, né? A gente ia colocar chaves, ler tudo o estômago das pessoas, costurar os olhos. Porque ele era um doutor, né? Ele ajudou o John todo esse momento. Daí o que acontece também, né gente? Ele foi lá, né gente? Com uma perna de pau e fechou o Hoffman no banheiro. Que é do 1, né gente? Acabou assim o filme. Muito da hora, né gente? Daí tinha o Serrote lá. Ele pegou e falou assim, acho que não. Jogou o Serrote 5 tudo. Esse filme foi 3D. E é demais, né gente? Jogos Mortais 7 é um dos melhores filmes, na minha opinião, da franquia. E é isso.